Você sabe o que é um dia realmente ruim? No domingo, eu tinha coisas para resolver em Poços de Caldas. E por isso, no sábado, após três eventos, eu estava organizando a minha mala para enfrentar 18 horas de viagem. 10h45 da noite, com tudo pronto, eu chamei o aplicativo. Quando o veículo chegou e eu tentei abrir a porta, o motorista disse que não ia me levar. E apesar de saber que o motivo era por conta do tamanho do violoncelo, eu perguntei o porquê. E para minha surpresa, ele simplesmente deu ré e me atropelou. Sim, o motorista do aplicativo deu ré e me atropelou. Permita-me um pequeno desabafo. Que filha do mal. Criatura vil e desprezível. Agora, eu tinha três problemas. Estava em cima do horário, não conseguia um novo motorista e tinha um dos ombros deslocado. Num ato de puro instinto, me joguei contra a parede para colocar o meu ombro no lugar. E depois de tomar remédio para dor, eu consegui um motorista. Enquanto entrava no carro agora com uma certa dificuldade, eu vi o homem que me atropelou passar em frente à minha casa gritando, seu miserável, enquanto gargalhava. Cheguei na rodoviária quase atrasado, mas ainda em tempo. E educadamente, pedi para o rapaz que estava a organizar as malas embaixo do ônibus que colocasse o violoncelo o mais distante possível do motor. Ele foi curto e grosso, dizendo que não faria. O violoncelo ficaria ali. E sem paciência, eu estava prestes a utilizar a minha única mão que ainda funcionava para sufocar o indivíduo. Eu ouvi o motorista dizendo que eu poderia utilizar a cabine dele para guardar o violoncelo. Quase sem acreditar, eu embarquei pensando que os meus problemas haviam acabado. Quando ouvi o motorista me chamando novamente. Amigo, você me faz um favor. Este jovem gostaria de viajar do lado do seu amigo. E por esta razão, ele queria trocar de lugar com você. E me sentindo endividado com o motorista, eu atendi o desejo. Acontece que minha nova poltrona ficava próximo da escada, Com uma luz que não se apagou durante toda a viagem, sem ar condicionado e totalmente desconfortável, eu viajei sem conseguir dormir. E para fechar com chave de ouro a minha aventura, quando pisei em solo mineiro, o meu sapato ficou preso em algum tipo de cola que fez com que o solado inteiro descolasse. E é por esta razão que eu lhe pergunto.